Oi pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e no vídeo anterior vocês viram que eu comprei, eu fiz essa comprinha aqui no AliExpress para trabalhar com biscuit. Eu fui fazer uma pesquisa e eu descobri que o nome disso aqui se chama extrusor, tá? Ou extrusora, que é usado no ramo de confeitaria e também no ramo de artesanato. As meninas do artesanato usam muito na área quem faz biscuit. Então, eu mostrei já direitinho para vocês, eu só passei aqui no canal para dizer que eu já fiz o teste, tá? E eu simplesmente fiquei apaixonada, gente. Olha, ele vem com todos esses discos, são vários motivos, tá? São motivos diferentes e eu dei uma olhada em vários vídeos e tem muita coisa legal que pode ser feito com esses negocinhos aqui, tá? Olha. Então, é muito fácil de manusear, vem essa manivela aqui, deixa eu aumentar aqui a câmera. Pronto, agora a gente tem mais espaço. Então, é só manusear assim, olha, virar essa manivela e vai abrir, vai essa parte aqui vai para dentro, olha. E aqui é nesse espaço por aqui que a gente vai colocar a massa de biscuit, biscuit, por exemplo, tá? De acordo com o tamanho da massa, você pode abrir tudo, que tudo isso aqui, ó, é o que cabe de massa. Então, eu tenho essa massinha aqui só para mostrar para vocês que, na verdade, eu mostrei no outro vídeo que eu comprei no AliExpress esse aqui, mas eu vi que não é massa de biscuit, gente. Eu comprei errado. Eu imaginei que fosse massa de biscuit, mas não é, é massa de EVA. No Brasil tem muitas dessas massas também, ela não é novidade, mas ela é, ela tem pouco tempo no mercado, esses tipos de massa, é massa de EVA, não é biscuit, tá? Então, quando ele seca, ele fica igual a um EVA. Eu agora vou ter que ir atrás de massa de biscuit. Aqui eu não acho para comprar aqui na Europa, aqui onde eu moro na Europa. Então, eu vou ter que recorrer ao AliExpress mesmo para ver se eu acho a massa de biscuit para me testar com a massa de biscuit. Mas que dá certo, porque eu vi vários vídeos, isso aqui, na verdade, as minas usam na massa de biscuit, tá? Mas eu fiz o teste com essa massa de EVA aqui e também deu certo, olha. Só vou mostrar para vocês, olha. Aqui está a massinha. Eu vou colocar nessa parte de cá, ó, de dentro. Ó, coloquei ali dentro. Como eu disse a vocês, cabe até aqui. Só você rodar essa manivela até o final que cabe até aqui de massa. Então, dá para fazer muita coisa. Eu vou escolher o disco que eu quero, por exemplo, eu vou crer esse disco aqui pequenininho, olha. Uma bolinha, um círculo bem, bem minúsculo, tá vendo? Então, eu coloco aqui na tampinha e fecho. Coloco aqui de volta e fecho, tá vendo? Então, para mim poder fazer o motivo que eu quero, vai ser, vai sair, vai sair uma, um macarrãozinho, tá? Então, é só eu rodar, então, agora para, de volta a manivela para empurrar a massa que vai sair ali o motivo. Gente, dá muito certo, ó. Isso, tá vendo? Aqui já está aparecendo aqui, ó. Como é massa de biscuit, é, não é massa de biscuit, então, ele... Ó, ele vai ficar mais grossinho, ó, porque esse aqui não é massa de biscuit. Então, como é EVA, conforme ele vai saindo, ele parece que ele vai inchando, tá? Ele vai inchando. Então, eu tenho que ter, assim, com a massa de biscuit, eu creio que isso não vai acontecer. Mas, então, eu fiz o teste, ó, eu fiz vários macarrãozinhos, não gordo assim, tá? Mas ele vai saindo, ó, tá vendo? Então, é, depois que sai já os macarrãozinhos, sai tudo uniforme, tá? E esse aqui eu fiquei segurando, eu tenho que ficar, é, fazer isso aqui e já ir soltando na minha mesa para já sair o macarrão todo completo. Aí, depois, olha, eu esperei secar um pouco, conforme o tempo que é necessário da massa, né? Esperei secar e eu fiz, então, o granuladinho, olha. Isso aqui, então, é o granulado com essa massa que eu tenho aqui, tá? Eu usei o amarelo, ó, pode ver, eu usei esse pink e eu usei este amarelo. Então, eu fiz só um pouquinho, só para mim fazer o teste com essa instrutora e deu super certo. Eu amei, pena que eu não tenho a massa de biscuit aqui. Se vocês já compraram no AliExpress, por exemplo, massa de biscuit, quem quiser poder colocar o link para mim aqui no comentário, assim, evita de eu ter que ficar procurando muito, né, a massa, tá? Se alguém já comprou, se puder me ajudar colocando o link aí no comentário, mais massa de biscuit, tá? Porque essa aqui eu pensei que fosse biscuit, mas não é. Essa aqui é massa de EVA. Mas, de qualquer forma, também eu vou usá-la, tá? Eu vou poder usá-la também normalmente, porque fica ali, olha, um granulado de EVA, tá? Ó. Tá vendo? Fica um granulado de EVA. Então, é isso que eu queria trazer aqui para o canal, tá? Para mostrar para vocês o teste. E eu imagino, assim, que dá para a gente fazer bastante coisa também no nosso ramo de laceira, né? Fazer coisas de biscuit, tem muita coisa legal que dá para fazer com esses discos, gente. Eu estava vendo ali vários vídeos no YouTube das meninas que trabalham com essa extrusora. E tem muita coisa legal, tá? Então, eu acho que vale a pena. E outra coisa, eu pesquisei aí no Brasil, tá? No site, por exemplo, Mercado Livre. Eu pesquisei e o pessoal está vendendo essa extrusora. Olha só, está saindo aqui ainda, ó. Está saindo sozinho a massa. O pessoal está vendendo essa extrusora a partir de R$50,00 no Mercado Livre que eu vi. Tá? Eu vi a partir de R$50,00. E como vocês viram no vídeo anterior, no AliExpress, eu paguei R$15,00, gente. R$15,00. Foi na faixa dos R$15,00, tá? Então, eu acho que vale a pena. Mesmo que demore um pouquinho, mas eu acho que está valendo a pena vocês terem. Porque é uma ferramenta que vocês vão poder usar muito na área de laceira. Dá para fazer bastante coisa. Inclusive, os nossos sonhados e queridos biscuit. E vocês aí, vocês são privilegiados, tá? Porque vocês encontram muitos materiais que aqui na Europa a gente que mora não encontra. Infelizmente, eu fui atrás, eu tentei procurar a massa de biscuit aqui. Eu achei uma massa, mas ela era extremamente dura. Parecia uma pedra que eu não consegui. Eu até comprei dois pedacinhos, dois saquinhos pequenininhos. Mas eu não consegui nem amassar, porque ela é muito, muito dura. Eu acho que não é biscuit. Eu não sei o que é aquilo. Deve ser massa de pedra. Mas vocês são privilegiados, porque aí vocês encontram com mais facilidade muitos materiais que a gente aqui na Europa não encontra. Então, aproveitem. E se vocês quiserem comprar essa e essa estrutura no AliExpress, tá? No vídeo anterior, eu tenho um link do vendedor de onde eu comprei. Agora está saindo bem. Está vendo? Ela vai saindo sozinha. Porque, olha, eu já cliquei aqui, ó, já fechei aqui, já deu no máximo. Aí, o restinho de massa ficou saindo ainda aqui no... Está vendo? Saiu macarrãozinho bem bonitinho, gente, ó. Vai saindo, tá? E eu deixei, então, na descrição aqui do... Lá no vídeo anterior, tá? Dessa compra que eu fiz no AliExpress, que eu acho que vale muito a pena vocês estarem conferindo, tá? E mesmo que demore para chegar em São Paulo, no Brasil, ou qualquer estado que seja do Brasil, vale a pena porque eu pesquisei e no Mercado Livre está mais... Está três vezes a mais do que eu paguei, bem mais, tá? Eu cheguei a ver até de R$120,00 no Mercado Livre um negócio desse, gente. Então, R$15,00 e pouco, né? Acho que está valendo a pena o tempo de espera mesmo do AliExpress, tá? Pode ser que também chegue bem rápido. Tá? Enfim, vocês fiquem livres aí. Quem quiser comprar no AliExpress, compra. Quem quiser comprar no Mercado Livre, compra. Quem quiser comprar de outros lugares que vendem, né? Em loja de artesanato, loja de biscuit, também, né? Você encontra. É só a diquinha que eu deixei que no AliExpress o valor está bem acessível para mim. Principalmente porque eu não acho essas coisas aqui onde eu moro, tá bom? Beijo para todos. Articira fazendo artes. Então, testei. Eu comprei, testei e aprovei. Tchau! Tchau!